Uma mulher foi presa na tarde desta quinta-feira após furtar 10 carteiras, contendo no total 13.669,95 reais, além de 12 dólares em espécie. Somente nesta tarde ela teria furtado cidadãos que estavam em lojas próximas à Praça Toledo Barros. Estávamos na proximidade da área central de Limeira, quando foi um solicitador popular estava acompanhando uma pessoa que havia subtraído a bolsa e também a carteira de uma senhora de em torno de 70 anos. Foi localizado outras carteiras, foi localizado um grande volume de dinheiro no interior da carteira, que ela não sabe explicar a procedência. Uma das vítimas estava na delegacia, seccional de Limeira, localizada na rua Pernambuco, prestando depoimento e conta a história. Bom, eu estava subindo no ônibus, pegando o ônibus ali no museu, né, o ônibus da linha 103. Quando eu estava subindo com bastante gente, eu senti que eu fui empurrada para frente. Aí, mas não liguei, porque achei que era normal isso, né, é normal a gente estar subindo no ônibus e alguém empurrar. Mas daí puxaram a minha bolsa, senti um puxão na bolsa. Quando eu olhei na bolsa, eu vi que a bolsa estava aberta. Eu olhei para trás, eu só vi a moça saindo, andando bem rápido. Eu tinha recebido o pagamento hoje, né, tinha pagado umas contas, tinha sobrado um pouco do dinheiro do pagamento e mais um cartão de crédito e todos os meus documentos. A suspeita foi contida por populares antes da chegada da PM e saiu de camburão da delegacia seccional. Aí daqui a pouco a senhora falou, ai, minha carteira foi roubada, minha carteira foi roubada. Daí tinha um mocinho sentado, eu falei, ai, foi uma gorda de calça marrom e brusa bege. Aí eu deixei todas as coisas que a minha mãe foi correndo atrás dela. Aí eu consegui catar ela, tinha mais um moço também, vamos lá, vamos lá, eu vou te ajudar. Aí eu consegui pegar ela, daí eu peguei e dei um chute nela, ela caiu, daí eu chamei a segurança da loja de todo mundo. Aí eles deram a gravata nela, daí eu fui e chamei o policial. Aí a viatura veio, aí conseguimos pegar ela e ela tinha roubado um monte de gente, um monte de carteira. A minha, graças a Deus, ficou só o SUS porque eu consegui recuperar a minha, mas eu tenho dó das pessoas que ela já tinha roubado, né. A minha, graças a Deus, ficou só o SUS.